Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar nesse Dia Internacional da Mulher, com tantas mulheres, com histórias belíssimas de resistência, trajetória, onde elas ocupam o lugar na sociedade, sobretudo na sociedade joanvilense. Eu me chamo Isabel Câmara, sou psicóloga joanvilense, mas moro em Florianópolis atualmente. Vou me apresentar com o meu sinal de Libras. Eu sou morena, baixinha, um metro e meio, visto hoje uma camisa rosa com flores. E acho que é isso. Sou mulher constituída, nascida em Joinville, mãe da Maria Eduarda e companheira da Beatriz. Tenho o meu jeito próprio da minha trajetória de ser mulher. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre as nossas histórias, né? E aprendizados nessa vida. É isso, Nath? É isso aí, boa noite, Bel, boa noite para todas e para todas as pessoas também. Eu sou Nathiele Vogli, sou aqui de Joinville, sou terapeuta ocupacional, atriz e professora de teatro. É muito importante a gente estar juntas, mas separadas, né? Por enquanto, juntas aqui nesse ambiente, mas separadas. E também estar juntas é uma potência que as mulheres têm e que não tem como frear. Então, muito importante hoje a gente estar aqui falando sobre as nossas trajetórias, mas também falando sobre o papel que a gente tem, que a gente ocupa como mulheres. E hoje, especialmente com várias mulheres que têm deficiência dentro de Joinville, da nossa região. Então, temos vários lugares para a gente falar. É isso, se a gente parar para pensar, né? Acho que todas vão concordar que ser mulher é resistência, desde sempre. Desde a Eva, que foi lá e comeu a maçã, né? Depois vieram as bruxas. As mulheres estão sempre, assim, parece, na contramão, sempre desafiando a sociedade, né? Então, mas isso também faz a sociedade avançando. Aparece que a mulher tem um quê de diferente aí, de resistência, que eu chamo, para estar sempre ocupando. Já é uma batalha ser mulher, resistir e ocupar o lugar na sociedade. Uma mulher com deficiência. A gente vai conhecer agora essas histórias. Meninas, então, vamos só para a gente organizar a live e agradecer a todo mundo que está chegando também. Tem o Marco Antônio. Estamos lá nas páginas do Condem, do Aconteceu em Joinville, do nosso amigo Paulo Soldowski e também da Agidev, que é a nossa associação de cegos aqui da cidade de Joinville. Então, o pessoal está chegando. Eu estou pela página do Condem, então, estou dando as boas noites para vocês aí, o Marco Antônio, a Vana Schmersky, a Amanda Caroline. Bem-vindos e bem-vindas. Então, a gente quer ouvir vocês, meninas, para vocês se apresentarem rapidamente, para depois a gente entrar no nosso bate-papo. Eu vou começar aqui pela minha ordem de tela, tá? É a Sheila. Boa noite, Sheila. Olá, boa noite a todas. Parabéns para nós, por esse nosso dia. Todo dia é dia da mulher, mas hoje em especial para que realmente sejamos lembradas cada vez mais. Eu sou Sheila Finder, ex-atleta paralímpica. Tenho 41 anos, sou um pouquinho mais alta que a Isabel, tenho 1,68. Eu vou me autodescrever, eu uso óculos, cabelo cacheado, pele clara. Estou com uma blusa, não sou palmeirense, mas verde e branca. Coincidentemente, palmeiras. Enfim, é isso. Eu esqueci. Obrigada, Sheila. Eu esqueci de me autodescrever, peço desculpas. O meu sinal em libras, ele é esse aqui, que são os... Eu tenho os cabelos cacheados, então são meus cabelos na frente do rosto. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos curtos, enrolados, escuros. Eu uso óculos, uso hoje um fone concha preto e estou usando brincos de argola e uma blusinha de alça verde também, hoje, verde. E é isso. Adria, você é a próxima que está aqui do meu lado. Boa noite a todos. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, nesse dia tão especial para todas nós, mulheres. Na verdade, todos os dias nós fazemos as nossas funções. Mas é um dia muito especial. Eu nasci em Minas, morei no Rio de Janeiro sete anos e moro 17 anos aqui em Joinville. Sou atleta paralímpica, não enxergo, sou cega e vou me autodescrever agora para vocês. Eu sou morena, bem morena, quase negra, tenho cabelo cacheado, está preso, com rabo, estou com brinco, tenho uma pérola, estou com uma blusa rosa, um colarzinho no pescoço e o batom da cor da minha blusa. E os meus olhos são pretos. Obrigada, Adria. Obrigada a vocês. Vou chamar aqui a Guedria. Boa noite. Boa noite, Nath. Boa noite a todos os presentes. É uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada desde já pelo convite. Eu vou me autodescrever. Eu tenho 38 anos, falo diretamente aqui de Brusque, Santa Catarina. Eu sou baixinha, eu sou branca, tenho cabelo curto, a cor do meu cabelo... A maioria já está branco, embranqueceu muito cedo até. Eu estou vestindo uma blusa floral, atrás de mim é uma parede branca. Eu estou num quarto. O meu sinal em libras é o sinal do G, meu nome é Guedria, e ele contorna, então, o meu sorriso. Eu sou presidente da AMA Brusque, que é a Associação de Pais Profissionais e Amigos dos Autistas. Eu sou autista, eu tenho dois filhos autistas, eu sou conselheira municipal da Reunida, que é um movimento nacional, internacional em defesa da pessoa com autismo, e eu presto também um serviço de assessoria de imprensa. E eu sou jornalista por formação. Obrigada. Agora nós temos aqui a Andressa. Pode se apresentar para a gente. Será que ela está vendo a gente? Eu acho que ela não está vendo. É, a imagem parece... Ah, tá, agora sim. Agora sim, isso. Está travando um pouco. Não, mas pode ir normal, eu estou vendo. É, me desculpe, porque às vezes eu estou olhando e trava um pouco a imagem para mim. Então, meu nome é Andressa, como foi falado. O meu sinal é esse, porque eu uso óculos. Vou fazer minha áudio de descrição. A minha pele é clara, branca. Meu cabelo é em cima do ombro. Cor escura. Cor preta também, meu cabelo. E eu sou branca. Isso, tenho uma estatura média. Isso. Ok? Ok, obrigada, Andressa. Nós temos duas intérpretes de Libras hoje, que é a Neuza e a Jaque, a Jaqueline. E a gente vai revezar a interpretação. Então, hoje o pessoal que está chegando ali na live do Condê, estou olhando por aqui. A Mônica, a Marinês, o Robson, Benta, deixa eu ver mais quem, a Nara Batista, a Ira. Bem-vindos, pessoal. A Vânia nos deixa um recado que eu gostaria de transmitir, para que a gente dedique boas vibrações para a Edna, nossa amiga do Conde, que hoje está resistindo lá na UTI. E aí, ela e o marido. Então, sim, estamos juntos lá. Vai dar certo. Com certeza. E aí, Bel, vamos começar com o nosso papo, bate-papo real? Vamos, vamos lá. Gente, ser mulher é resistir, né? Bravamente. Desde meninas, a gente vai aí lutando para conquistar os nossos espaços, seja na escola, seja no bairro, na família, na profissão. Então, enfim, e depois a gente ainda vai cuidando, acho que a mulher tem essa característica de segregar, ela vai sempre cuidando de todos que estão à sua volta. Ela cuida no trabalho, ela cuida em casa. E a gente está vendo, nesse momento de pandemia, uma explosão feminina, né? As mulheres estão aparecendo na ciência, na política, nas humanidades, no esporte, nos hospitais, na gestão da pandemia. Quantas presidentes deram belíssimos exemplos de cuidado, de respeito e de profissionalismo, né? De competência. Então, acho que a gente está num momento muito legal para falar da mulher, que cada uma de nós, a todos os dias, resiste, batalha, luta e precisa sempre mostrar para os demais a que veio. Então, é isso que eu gostaria agora de abrir o debate e ouvir essas histórias belíssimas que nós temos. A quantidade, a riqueza que nós temos aqui nessa live, ela é incrível, sem tamanho, e a gente vai ouvir um pouquinho da história de cada uma. Como você, mulher com deficiência, né? Que faz parte de um mundo diverso, como você ocupou o seu espaço na sociedade? Conta para a gente. Tem alguém que quer começar? Lembrando que a gente tem essa live, vai até as 21 horas, então dá tempo de você compartilhar a live. Então, Sheila, pode começar contigo, então, já que a gente está fazendo na mesma ordem? Pode ser, pode ser comigo. Então, o lugar da mulher é onde ela quiser, onde ela se sente bem, onde ela se sinta realizada. Eu tive uma família, tive, não, eu tenho uma família muito abençoada, que desde o momento em que eu vim ao mundo, com a minha limitação, eu acabei esquecendo de especificar qual era. Eu tenho uma amputação congênita de membro superior, eu não tenho a mão direita. E eu, assim que eu cheguei, eu sou a segunda filha de três, de três, somos em três. Só eu de menina, eu e mais dois irmãos. Então, ali eu já tive que dominar a área, né? Já teve que resistir, né, Sheila? Já tive que resistir. Mas os meus pais, de forma alguma, me trataram de forma diferente. Mesmo eu sendo diferente, né? Para muitos na época, eu nasci em 79, ser diferente, ser especial, era uma forma de você deixar o seu filho, criar o seu filho num casulo, numa cápsula, pra proteger ele do mundo, vamos dizer, né? E foi ao contrário, os meus pais me prepararam para o mundo. Já sendo mulher, você já tem que ser preparada, né? E com a deficiência mais ainda. E foi o que eles fizeram, né? E graças a eles, eu pude ter muita oportunidade profissionalmente, como atleta. E hoje, continuo, não como atleta, mas trabalhando pelo CPB e pela GITOS, que é o Comitê Paralímpico Internacional, em eventos. E também trabalho com os negócios da família. Eles têm comércio e agora, com a pandemia, os meus pais tiveram que se afastar e eu é quem estou dominando. Então, foi mais um desafio pra mim, né? De estar assumindo essa responsabilidade. É um fardo pesado, mas eu senti que eu sou muito mais forte, né? Foi a minha segunda chance de me permitir de ver que, realmente, a gente tem uma força que a gente não conhece. A partir do momento que vem os desafios é que a gente reconhece o quanto que a gente é forte, o quanto a mulher é resistente, né? Então, é a partir desse momento que você aprende a se amar, a se aceitar da forma que você é, com limitação ou não. Eu, no meu caso, a minha limitação foi congênita. Talvez, pra mim, não digo que foi fácil, assim. A gente tem algumas barreiras, alguns obstáculos na adolescência, principalmente, mas eu acho que a pessoa que adquire uma limitação, com certeza, é um pouco mais difícil a adaptação. Mas não é impossível, né? A partir do momento que você realmente se ame, né? Então, quanto a isso, assim, eu acho que eu já consegui adquirir o meu lugar na sociedade, tanto como atleta, profissional, de seleção, onde eu pude conhecer várias mulheres guerreiras que jamais se deixaram desanimar, que realmente mostraram do que são capazes, fizeram ouvir a sua voz. Uma delas tá aqui, presente com a gente, a Adra Santos, é uma pessoa que eu estimo muito, chamo ela de irmã, ela sabe muito bem disso, que ela mora no meu coração, e que, através dela também, eu aprendi, e muito, o quanto que a gente tem que dar valor por ser essas mulheres que a gente é. Que bonito! Já que a gente tá aqui no esporte, vamos passar pra Adria, pra gente falar com ela também. Adria, se tu puderes responder essa pergunta difícil, mas tão inerente a nossas vidas, né? Obrigada, 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 Geila. Sabe que você também tem um lugar bem especial, né? Aqui no meu coração. E a gente teve muitas oportunidades juntas, né? De uma aprender com a outra. Fomos parceiras, né? Em competições. E isso só fez a gente aprender muito, né? Com as nossas experiências. Eu sou mãe também. E o esporte, né? Me proporcionou muitas coisas. Me deu muitas oportunidades, né? Como a Sheila mencionou. De a gente conhecer mulheres fortes, Conhecer lugares, né? Que a gente teve oportunidade de conhecer, de aprender, né? E construir a nossa identidade de atleta, de referência. Hoje eu fico muito feliz de ser uma referência pra outras atletas, pras crianças que estão vindo. Eu acho que é o nosso papel, né? Deixar o nosso legado. E eu consegui, né? Deixar esse... O meu legado na história do esporte paralímpico. E não só no esporte. A gente, como mãe, né? Em casa, a obrigação ali de estar educando, de estar ensinando, como já foi falado, né? A mulher, ela está em todos os momentos. A gente tem que ser forte. A gente tem que estar sempre... O filho precisa de um ombro. A gente tem que estar ali firme e forte pra estar sempre colocando o nosso filho pra frente. Aí, né? As funções de casa. E a mulher, ela está só cada vez mais conquistando esse espaço, né? No trabalho, né? Como a Sheila mencionou, ela tem a sua função no esporte, mas também tem ali com o trabalho, junto com a família. Eu, né? Vim de uma família com nove filhos. A minha mãe teve quatro... Dos nove, quatro com deficiência visual. Eu a mais nova. E também tive uma infância, né? Que eu... Que nem tinha como a minha mãe ficar protegendo, né? Aquela super proteção com nove filhos e quatro com deficiência visual. Então, eu tive uma infância que eu brinquei muito. Subi em árvore, caía, tem cicatrizes. Mas isso foi ótimo, porque eu aprendi muito, né? Quando eu fui para o esporte, eu tinha já essa experiência de levantar, né? E o esporte foi me ajudando cada vez mais me superar de alguns obstáculos. E isso com a minha história, né? O que eu quero deixar para muitas, não só para as mulheres com deficiência, mas para todas nós mulheres, né? Que nós podemos muito. Basta... Muitas coisas estão aqui, ó, né? Na nossa cabeça. É a gente acreditar. Muitas vezes, né? Vão ter que dar pancada ali, mas nós temos que ser forte e juntos nós conseguimos superar muitas coisas juntas. Excelente, Adria. E eu achei muito legal que nessa dobradinha da Sheila e da Adria tem um tema que também a gente pode falar mais para frente, que é como mulheres inspiram outras mulheres, né? Esse papel nosso de estar levantando, de estar incentivando as outras mulheres. Isso é muito bonito, muito legal. Obrigada. Temos uma pessoa neurodiversa dentro da nossa conversa. Guedria, se você puder conversar um pouquinho com a gente agora. Claro, com prazer. Primeiro, agradecer novamente, né? O convite, a lembrança, para discutir o lugar da mulher com deficiência na sociedade. E eu posso falar um pouquinho sobre isso, porque eu sou mulher e eu também sou deficiente. Mas acontece que a minha deficiência, o laudo dela, ele veio tardio, né? Veio só com 37 anos, né? Agora, eu até pedi, né? Se eu pedi autorização para a Adria, se eu poderia fazer uma analogia com a deficiência dela, né? Agora, imagina, Adria, se alguém aos 37 anos chegasse e dissesse assim, Adria, olha só, não sei se tu já percebeu, mas tu és cega, né? E aí, eu olhar para aquilo e dizer assim, meu Deus, é verdade? Isso faz muito sentido? A partir disso, isso explica muita coisa, né? E foi o que aconteceu comigo. Então, eu tenho, assim, até um pouco, quando escuto a Sheila falar um pouco da Adria falar, eu fico pensando como a minha vida poderia ter sido diferente se eu tivesse recebido esse laudo de autismo enquanto eu era criança, né? Hoje, eu tenho 38 anos. Então, assim, o quanto que eu deixei de me apropriar, né? De vida, de experiências adaptativas. E, claro, tudo isso deixa marcas na pessoa que eu sou hoje, né? Então, a minha infância, ela sempre foi cercada de muitos terapeutas, de psicólogos, porque, de fato, eu tinha alguma coisa, mas ninguém sabia o que era essa coisa, porque como atrelar uma deficiência com uma alta funcionalidade, né? Então, eu era a melhor aluna da escola, mas eu não tinha capacidade nenhuma de fazer amigos, né? E preferia ficar no meu tal do mundinho, né? Aproveitando só essa deixa, né? Uma informação muito importante acerca do autismo, que a gente sempre fala, né? Esse preconceito, essa informação errada que o autista prefere ficar no mundo dele, né? Ele gosta de ficar no mundo dele. Isso é uma baita de uma inverdade. Isso aí foi dito alguma vez por uma pessoa que não entende do autismo. Como é fácil, principalmente, olhar para uma criança na deficiência, talvez uma criança na não-verbalidade, e eu não tenho a capacidade de ser ponte entre essa criança e o único mundo que a gente tem, que é o mundo que a gente vive, e aí eu digo assim, ela prefere estar lá. Ninguém quer ficar sozinho. Eu não queria e não quero ficar sozinha, mas até hoje, eu ainda tenho muita dificuldade de ter e manter amigos. Eu tenho dificuldade de sair da minha mesa e cumprimentar pessoas numa festa, ainda que eu conheça a festa inteira, né? Então, isso faz parte do espectro. E o que a gente pode ajudar e intervir é sempre abrir a nossa vida, o nosso coração para ser ponte. Entender que a gente só chegou até aqui exatamente porque a gente não ficou sozinho, né? Então, basicamente, eu trago aqui para vocês uma reflexão de como que eu cresci, né? Isso aqui é um globinho que toda criança tem, né? Em casa, a gente tem, a gente treina os encaixes e ele representa o mundo que eu cresci, né? Então, essa sou eu, tentando me encaixar a vida inteira num lugar que não era meu, né? Eu tentava, porque principalmente a menina neurotípica, autismo leve, tem essa capacidade de imitar os outros. Não que a gente se sinta muito confortável com um toque, com um abraço, entenda a funcionalidade disso, mas a gente tentava se encaixar ainda, né? Que sem estar confortável. O que acontece se eu forçar esse brinquedo nesse globinho aqui? Ele provavelmente vai quebrar, né? Eu, o nosso mundo não é um globo de plástico, também não é uma pecinha de plástico que quebra, né? Então, eu não quebrei, mas com certeza eu me machuquei bastante, né? A ponto de hoje operar apenas medicada. Então, as pessoas falam, mas como, né? Que você é autista, você se expressa tão bem. Bom, tirando a química que eu tomo todos os dias, em 15 dias eu perco a minha funcionalidade. Porque esse tempo todo, enquanto eu crescia sem saber quem eu era ou o que eu tinha, e eu era só a pessoa estranha, a pessoa esquisita, a pessoa quebrada, eu vi a Sheila, que ela tem uma deficiência congênita. Sheila, eu já sentia vontade, se alguém me dissesse assim, ó, tu perde esse braço, mas tu vai funcionar tipicamente, eu tava super afim de fazer essa troca, entendeu? Porque é difícil, a gente tá numa posição de sofrimento quando a gente não sabe quem é ou que tem, e ninguém sabe direito como lidar com a gente, né? Tendo quase certeza que a gente não é daqui. E aí, o que acontece? Como que o autismo chegou na minha vida? Através dos meus filhos, né? Então, eu tenho um filho de sete anos e eu tenho um filho de cinco anos, os dois são autistas, né? O meu filho de sete anos recebeu o diagnóstico quando ele tinha dois anos. Isso foi em 2015, né? Em 2015, meus amores, o nosso lacinho, que representa o autismo, ele não era esse aqui todo quadriculado. Em 2015, ele era todo azul, porque o autismo era um transtorno de meninos, né? Qual que era a informação que a gente tinha em 2015? O autismo, ele é cinco meninos pra uma menina. E quando dá nessa uma menina, é um autismo grave, é um autismo severo. Então, vejam, quando eu tive meu primeiro filho com autismo, eu olhei pra essa porcentagem e ouvi, poxa, eu não posso fazer parte disso porque eu sou menina e eu não sou autista severa, né? Mas o que acontece? Por isso que o nosso símbolo mudou, porque o autismo é isso aqui mesmo. Um monte de quebra-cabeça que a gente não sabe bem de onde vem, muito menos pra onde vai, colorido e diverso. Hoje, a gente já sabe que a cada cinco meninos com autismo, provavelmente nós teremos uma menina com autismo severo, mas ainda a gente tem dificuldade de ver as outras quatro meninas que existem aqui e tem autismo leve. Tem autismo leve. Por muito tempo, a gente esperou que essas quatro meninas, elas se comportassem com autismo leve como um menino se comporta com autismo leve. A gente esperou que a menina batesse a cabecinha dela na parede ou fizesse esse movimento com o corpo, que é a estereotipia mais comum, o pré-conceito que a gente tem do autismo. A gente não via que aquela menina penteava 80 mil vezes o cabelo da boneca, sabe? E aí a minha mãe, ela ia nas benzideiras como que querendo exorcizar o meu mau comportamento, a dificuldade que eu tinha de deixar pentear o meu cabelo. Então, as meninas, elas crescem muito despercebidas. É mais fácil. A gente, por exemplo, olha o menino irriquieto, os meninos são mais irriquietos. O menino em silêncio é o menino que a gente pensa, opa, que estranho. Agora as meninas são mais silenciosas. Então, só para finalizar, a gente mudou. Hoje, cada vez mais cabe mais gente aqui dentro do espectro. Eu acho que se você é pai ou mãe de alguma criança com autismo, você precisa sim acender uma luzinha amarela, olhar para você, porque eu não sou a única, eu não estou sozinha. Hoje mesmo, uma amiga minha acabou de receber um laudo. Adulta também está todo mundo fazendo esse processo. Porque se a gente já não está dentro do espectro, a gente muito provavelmente está no que nós chamamos de fenótipo ampliado para autismo. A gente precisa muito se autoconhecer. E eu tenho certeza, que boa parte das pessoas que estão por aí, adultos, com transtornos mentais, precisam verificar, sim, como foi o seu crescimento, para não saber se essas dificuldades não acompanham desde a infância. Porque a gente adulto, a gente vai para um neurologista, ou vai para um psiquiatra. E aí esses médicos de adulto, eles só entendem os transtornos mentais, como numa grande árvore, eles só veem a ansiedade, a depressão, o TOD, a bipolaridade, eles só enxergam isso. Porque eles não estão adaptados a ver os problemas do desenvolvimento, os transtornos de desenvolvimento, que ficam mais com pediatra, com neuropediatra, com psiquiatra da infância. E, gente, faz um bem danado saber quem nós somos. A minha vida melhorou muito a partir do momento que eu recebi um diagnóstico. Eu deixei de ser esquisita. Eu finalmente encontrei o meu lugar nesse mundo. Eu que por tanto tempo lutei para ser aceita em algum grupo, eu encontrei o meu lugar. E eu fiz disso a minha vida. Oi? Desculpa te interromper, mas é que eu deixei você estender um pouquinho o tempo. Desculpa! Mas é porque eu acho muito importante o que você disse, principalmente da questão da neurodiversidade, porque não está escrito, né, na nossa cara, assim. Não está escrito autista. T, D, H. A gente não leva assim como o surdo, né? Se você... O surdo, ele passa invisível, ele passa despercebido, se ele não estiver com o aparelho. E, às vezes, até com o aparelho, né? Você não vê. E a gente... Eu tenho deficiência física também, então eu sou vista, né? Ah, tá. Pessoa com deficiência, né? Pessoa usa cadeira de rodas. Ah, pessoa com deficiência. Mas agora, o neurodiverso, a pessoa neurodiversa, ela não é vista, né? Então, ela passa pelo que tu disse, né, Guedra? Tu é esquisita, tu é estranha, deslocada, né? Também não sei se eu vou querer ser tua amiga, porque você dá trabalho, sabe? E daí, assim... É diferente, né? É notado como diferente, mas não é visível como as demais características. Eu me identifiquei muito com o depoimento da Guedra, é muito legal. Nós temos muitas novidades, tá? Vocês podem levar isso em consideração, porque nós somos muitas. Eu posso aqui começar a dar laudo para você, porque todo mundo... O médico é batata, assim. Eu mando para o médico. A minha principal frase é... Tenho novidades para ti. Se eu falo isso... Mas aí, né? Para finalizar o meu lugar, eu prometo que eu não vou demorar mais nada, mas o meu lugar na sociedade hoje é desatar nós. Então, tudo que eu vou encontrando, né, de problemas pelo caminho, eu vou tentando desatar para que quem venha depois de mim talvez não tenha um pouco da gana que eu tenho por tudo, né? e esse hiperfoco de aprender. Então, eu vou deixando mais fácil. O mundo que eu acredito é hoje um mundo que não é mais de plástico. É um mundo de massinha de modelar, né? Onde o mundo tem que se adaptar. A gente adapta os nossos filhos também. Vejam, eu não quero normalizar. Se eu quisesse normalizá-los, eu pegava eles e colocava nesse mundo aqui de plástico. Não, isso aqui não existe mais. Não serve mais para a gente. A gente adapta o nosso filho através das terapias de ordenamento cerebral e a gente vai adaptando o mundo também para recebê-lo, né? E dessa forma, eu acredito muito, né? Que a gente vai ter menos pessoas que, como eu hoje, precisam operar através de remédio. E eu fico muito à disposição para falar com todo mundo que seja acerca do autismo. Muito obrigada pela oportunidade. Excelente, Guedria. Foi um banho de informação aqui para todas nós. Adorei. É, a gente precisa ouvir, a gente precisa estar com. A gente precisa fazer com, né? A gente não precisa fazer para. Agora eu quero ouvir a Andressa, ou ver a Andressa, que ela fala uma língua diferente da nossa. Então, Andressa, se você puder responder essa pergunta para a gente, qual é o seu papel nessa sociedade de hoje? A Andressa, né? Como usuária de outra língua, claro, e é uma língua sinalizada, a gente sempre expande um pouquinho mais o tempo. Então, fica à vontade, Andressa. Olá. Então. Agradeço a vocês pela oportunidade. bem. Meu papel na sociedade hoje é ser uma referência. Ser uma referência. Sou representante da comunidade surda. Eu sou formada em artes visuais. Está travando, eu não consigo ver. Eu sou modelo, eu luto e insisto porque nós que somos surdos também somos capazes. Nós não queremos ser sempre dependentes das pessoas. e eu sou formada. Está travando, eu não consigo. Mas foi difícil o papel da minha formação. Foi difícil, foi um trajeto. De novo. Isso. Um pouquinho mais devagar. Porque está travando, assim. Está um pouquinho mais devagar. Tá. Ela vai organizar alguma coisa ali? Ela vai arrumar? A gente está travando para a Andressa e a Andressa está travando para a gente. Isso. Sim, entendemos o que ela falou. É só, ela vai ser só por isso. Ela é formada, ela é formada em artes visuais. Ó, travou. Está travando. Parou. Parou, né? Eu não consigo ver. Parou. Eu vou conversar com ela lá pelo WhatsApp, vou ver se ela consegue responder mais alguma coisa para a gente ou às vezes desligar, voltar, né? Você travou? Então, agradeço a todos. Ela continuou a falar alguma coisa, mas não deu para mim ver. Parou. mas depois, Andressa, se você quiser falar mais coisas, aí a gente abre de novo o espaço, né? A conversa não acabou aqui. Aí a gente conversa mais um pouquinho. E eu também vou falar rapidamente sobre mim, mas bem rapidamente mesmo, para a gente conseguir se ouvir e se falar mais. Eu também tenho uma deficiência congênita, assim como a Sheila, eu tenho a extrodactilia, que é uma deficiência, assim, mais ou menos rara, que acomete, assim, muito mais meninas do que meninos também. E, assim, não sei se Sheila passou por isso, mas eu passei uma boa parte da minha vida sem entender exatamente a minha identidade. Eu acho que Guedes passou por isso também. da gente não se entender direito, né? Porque essa minha deficiência era tão pequena. Então, eu fiquei em um limbo, né? De, não é, mas você não é pessoa com deficiência, sua deficiência é tão pouca. Tem gente tão pior, né? Como se isso fosse fazer alguma diferença na hora de eu fazer alguma coisa, executar alguma função, né? Então, por boa parte da vida, eu fiquei nessa, nesse não ser, né? Não ser pessoa com deficiência, mas eu não tinha deficiência. Mas, daí, quando eu fui na, na, numa aula de música, eles não me aceitaram porque eu não conseguia tocar um instrumento. Daí, eu fui fazer tal coisa, eles também não aceitaram porque eu não conseguia fazer. Então, assim, onde que é essa não deficiência, né? Na prática, ela não funciona desse jeito. Então, o lugar, o meu lugar de encontro, claro, né? Foi a arte, mas é bem importante que a gente sempre lembre que a construção da, a construção identitária mesmo da pessoa com deficiência, ela precisa ser sempre coletiva, né? A gente precisa entender o que o outro tá fazendo e o que a gente tá fazendo aqui, que é ouvir. Eu aprendi, eu sou terapeuta ocupacional, oito anos de formado, eu aprendi muito mais sobre autismo hoje com a guerra do que eu aprendi em oito anos de faculdade, né? A gente aprende se ouvindo, a gente aprende... Eu não sou cega, eu só vou aprender quando eu ouvi a Átria, quando eu ouvi o Paulo, meus amigos, né? Ninguém vai saber como é ser surdo se eu não saber Libras. Se eu não saber Libras, um surdo não vai aprender o português. Eu preciso saber Libras. Eu preciso aprender a falar com eles, a me comunicar de forma honesta, horizontal com essa pessoa que fala outro idioma, outra língua, diferente da minha. Então, ouvir e estar juntos, né? E é um lugar que a gente precisa pensar muito, né? Quantos amigos cegos eu tenho? Eu chamo os meus amigos para ir na minha casa? Será que cabe dentro da minha casa? Será que eu convido os meus amigos surdos para fazer um almoço, uma janta lá em casa? Onde que a gente se coloca nessa inclusão, né? Será que essa pessoa que é neurodiversa, eu estou chamando ela para o meu círculo de amigos? Eu tenho essas pessoas próximas de mim? Eu acho que isso também expande para outros lugares, né? Pessoas negras, LGBT, enfim. A gente precisa estar perto dessas pessoas. E a gente só vai aprender sobre pessoas com deficiência quando a gente ouvi-las e estar perto delas, né? E que a gente não cometa esse erro de colocar essas pessoas em pequenas caixas dentro desse mundo de plástico, desse globo de plástico que a Guedra falou, que ele não serve para nada porque ele não nos representa, porque nós somos tão diferentes, né? E a gente precisa... Qual que é o nosso papel? O nosso papel é ocupar esses lugares que não existem. A gente precisa estar lá, a gente precisa se colocar nesses lugares, participar deles, fazer com que eles sejam nossos. Por isso que eu sempre gosto muito de falar que eu sou pessoa com deficiência, porque eu adoro ter deficiência, isso faz parte de mim, é a minha característica, não é uma coisa ruim, né? Para mim, sou eu, faz parte de mim. Então eu gosto muito de falar que eu sou, sim, pessoa com deficiência e que eu posso estar no lugar onde eu quiser, né? Lá no meu trabalho, no lugar onde eu estudo, no lugar que eu frequento. Isso para mim é bem importante. Então é isso, sim, é sempre lugar de luta, mas também é lugar de ser muito feliz, porque somos nós. Acho que é um alívio muito grande, né? Quando a gente se aceita, quando a gente entende a nossa identidade. Também falo aí como mulher lésbica, né? Que demorei muito tempo até entender, até me tocar, enfim. E foi um alívio, um alívio enorme de um peso que saiu daquela esquisitice que eu não sabia de onde vinha e nem porquê. E a vida fica mais fácil quando a gente, então, aceita a nossa constituição e aquilo que a gente deseja ser. Seguimos? Sim. Seguimos com coragem. Deixa eu ver quem está aqui na live. Boa. Paulo Sudowski, nosso amigo, querido. Joane Correia. Marco, Marco Antônio, falou que a live está bem legal, está com muita informação, inclusão de pessoas com deficiência diferentes, né? com diferentes deficiências, trazendo depoimentos, suas histórias. Nesse dia, que é o Dia da Mulher, que é um dia de bastante representatividade. E a gente não quer flor, não. A gente só quer que o... que aquele lá que você sabe quem, o presidente, vá embora. Quer dizer, eu quero, né? Eu não quero flor, não. Por mim, pode ser o Bolsonaro e ir embora. A Tina Psico falou quanto amor envolvido. Obrigada, gente, por todo mundo que está vendo. Nós temos aqui pouquíssimos minutos, mas... Ah, Adria, Sheila, Guedria, Andressa também, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, a gente está aí aberta, mesmo nesses últimos minutinhos. Eu acho que o que é bacana de todas nós aqui, com tantas experiências que a gente tem aqui, né? De todas nós, é a gente plantar essa sementinha, né? Para que todas as mulheres se aceitem, que levem tudo com leveza, que com certeza será diferente. é como a Isa falou ali, poxa vida, quando deu aquele clique, né? Poxa, eu não enxergava, mas às vezes eu enxergava, só que eu não estava me aceitando, né? Então, é isso, é se aceitar, né? Do jeito que você é. Eu também amo ser deficiente, Nath. só no momento quando eu fui para a primeira competição que eu vi aquele mundaréu de pessoas com deficiência, eu me assustei, eu vou ser sincera, que realmente para mim foi, eu fiquei meio assim, gente, mas a minha deficiência é tão pequena, será que eu sou deficiente? Aí, eu tive que pensar, analisar, baixar a cabeça, respirar, não. Eu tenho a minha limitação, cada um tem a sua limitação, eu só tenho que me pôr no meu lugar, eu não vou competir com a pessoa, com o cadeirante, sim, com a pessoa que é minha, não vou tirar vantagem em nenhum momento por ter essa limitação. Então, é isso, é levar com leveza de que com certeza tudo vai fluir, fluirá e a felicidade vem às realizações, enfim, acho que é isso. Adria? Oi? Eu já tive um pouquinho mais de rejeição, né? Quando eu fiquei, porque eu nasci com 5% da visão e com 13 anos eu perdi a visão esquerda e 18% direita. Eu tinha vergonha no começo, quando eu fiquei cega, de usar a minha bengala. E o que me fez aceitar, foram os amigos, foi o esporte, estar ali dentro do esporte, tendo contato, né, com outras pessoas com deficiência, que me fez aceitar e ver que era uma bobagem, né? A gente ter vergonha de mostrar, mas, às vezes, não é a gente ter vergonha, são as pessoas, né, que olham para a gente como se a gente fosse uma coisa bem diferente. E eu ficava com esse receio por isso. Como que eu ia chegar na casa da minha mãe com a bengala na mão? Como que os vizinhos iam olhar para mim? Eu andava um pedaço sem a bengala e rezando, né, para não ter nada na frente. E depois, graças a Deus, eu fui me acostumando com aquilo ali, convivendo com as pessoas, né, e amadurecendo dentro de mim, que era uma bobagem, uma grande bobagem, né? A gente tem que se aceitar como a gente é, né, e mostrar para as pessoas. Nós somos assim e nós temos que ser vista como nós somos, né? Não é o que as pessoas acham que o mundo impõe como o perfeito, né? Não existe nada perfeito. Cada um tem... Se fosse para ser todo mundo igual, né, então teria essa... Não é verdade? Então... O mundo chato teria. Sim, com certeza. É igual aquela frase, né, o igual todo mundo faz, mas o diferente é o que chama a atenção. E é bem isso mesmo, né? E hoje eu sou muito feliz e quero estar sempre, como eu já mencionei, estar contribuindo na vida das pessoas, das crianças, das famílias que têm filho com deficiência visual para aceitar o seu filho, não só com deficiência visual, mas, né, com deficiência, aceitar a pessoa do jeito que ela é, né? Porque isso deixa a gente feliz, isso só faz a pessoa crescer uma criança, uma criança feliz, uma criança motivada, uma criança que acredita em si. falou e disse, passou o recado, Adria. Obrigada. pessoal, se vocês puderem compartilhar aqui a nossa live, obrigada mesmo por todo mundo que está assistindo, que está vendo. Andressa, se você quiser falar aí um pouquinho para a gente, mais um pouquinho, a gente está terminando a nossa live, então a gente queria muito te ouvir. Ai, me desculpem, devido à internet, travou muito, ai, então não deu para me falar muita coisa, mas a pessoa com deficiência, ela precisa de acessibilidade, né, o principal, em todos os lugares para nós, né? Então, quando a gente é uma pessoa, quando a gente vai para o médico, é isso que a gente precisa. igual a mulher fala, então nós com deficiência não queremos ser dependentes, não, sempre vamos ser dependentes de alguém, ou nós tudo, sempre ser dependentes de intérprete, ou da mãe, de um familiar que tem que estar conosco, acompanhar, nós queremos liberdade também, nós somos capazes, nós vamos conseguir, nós queremos o quê? É que as pessoas aprendam, tenham conhecimento, tenham informação sobre o ser surdo, é isso que nós queremos, queremos que as coisas sejam claras, comunicação, para nós entendermos as coisas e pronto, é muito fácil, nós queremos que a sociedade aprenda sobre a comunidade surda também, isso é muito importante, você conhece? Então, às vezes a pessoa olha, oh nossa, mas a gente quer que vocês vejam, não, uma mulher é uma mulher surda, ela é capaz, se formou, ela consegue, ela luta, ela consegue o que quer, ela vai estudar, ela pode casar, ter namorado, sair por aí, é possível sim, nós mulheres surdas somos capazes, nós queremos é ter uma dependência, então, ok? É isso, essa é a nossa marca, nós queremos isso, um futuro, que as pessoas aprendam, nós temos um futuro melhor, ó, a associação, nós temos a associação, eu faço arte, sou formada, desde jovem, eu fazia curso, eu queria, eu estou no meu próprio caminho, eu escolhi o que eu quis, então, eu tenho essa atividade com a arte, e eu quero agradecer a vocês, por hoje estar aqui, com essas mulheres maravilhosas, todas juntas, muito obrigada por essa oportunidade, que você puder falar agora, mais um pouquinho com a gente, a gente já está terminando, pessoal, obrigada a todo mundo que está aí na live, Eu acho incrível as pessoas falarem em libras, elas conseguem tão rapidamente traduzir tantas coisas, eu acho que a próxima palestra eu vou dar em libras, porque daí eu posso falar bastante e rapidamente. Gente, eu só quero dizer para vocês que a gente tem que desmistificar um pouco dessa palavra de eficiência, que ainda causa muita luto, causa muita dor, causa muito peso, né, nas pessoas, hoje falando de autismo, nós já somos um a cada 54, né, Então, e eu posso garantir para vocês que a deficiência na minha vida, na minha família, ela me trouxe muito mais bem do que mal, né, e eu sou uma pessoa muito feliz a partir do momento que eu descobri a minha deficiência, era o que eu precisava, né, para seguir mais leve, para seguir mais em paz, para ter maior autoconhecimento. Então, deficiência também é alegria, né, deficiência também é uma vida muito maravilhosa, e eu estou muito feliz de ter vocês, de estar com vocês essa noite, e esse é o meu recado, gente, em toda deficiência na família, vamos desmistificar esse conceito, porque há muita coisa bonita na deficiência. Obrigada, Guedra, obrigada a Jaqueline e Neuza também, pela interpretação e tradução em libras, aos nossos amigos Sérgio e Paulo, pelo backstage, pelo convite, né, é uma oportunidade muito maravilhosa, realmente. Então, pessoal, não esqueçam de compartilhar, é a live, obrigada mesmo pela presença de todos vocês, é uma oportunidade de partilhar, grande, espero que bem em breve mesmo, a gente possa estar junto de verdade, né, juntas assim, no mesmo lugar, para poder falar, conversar, e todo mundo se cuide, por favor. E aí, tem com Deus, opa, peraí só um pouquinho, que é a Neuza. Amanda, a Andressa, ela não viu a Jaqueline, ela está achando que não tem intérprete, acho que ela não consegue ver a Jaqueline. tá. Se eu puder fazer o sinal para ela, ela vê você, que a intérprete está ali. Ah, Andressa! Eu acho que ela não está vendo. Porque ela perdeu, ela perdeu? Ela não viu a intérprete, ela disse que não tinha intérprete, eu fechei a minha, mas tem, acho que ela não, ela só via a Jaqueline. A Jaqueline está aqui, eu vejo vocês duas. Andressa? Andressa? Está conseguindo ver? Conseguindo ver? Ah, agora voltou. Ah, ela está no celular. Então, tá. Bel, pode fazer as honras de finalizar para a gente. Gente, que a gente possa fazer um encontrão muito potente ano que vem, com todas essas, essas painéis, né? Falando da diversidade, falando da possibilidade, das oportunidades de vida, e que a gente possa estar sempre inspirando o nosso entorno, as outras mulheres, os homens, as pessoas sem deficiência. Eu acho que o grande lugar da mulher com deficiência e das mulheres na sociedade é causar a diferença, é fazer essa diferença virar convivência e virar harmonia. Eu acho que é um, é um grande, uma grande missão que nós temos, todas nós. tchau, gente. Tchau, pessoal, boa noite. Tchau. Obrigada. Boa noite, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.